Música Olá, boa noite. Vejo que destaque na edição desta quarta-feira, 15 de junho, no Jornal da Guará. A prisão e a liberação poucas horas depois de um homem suspeito de comercializar peças de carros, fruto de roubos na região metropolitana, a denúncia de uma família que afirma que Rede de Saúde Pública de São Luís não tem leitos de UTI para atender crianças e recém-nascidos, na Câmara, o protesto de professores contra a negociação escassa contra a greve, na Assembleia, o lançamento de mais uma pré-candidatura da Prefeitura na capital e ainda a expectativa para a chegada dos turistas na ilha com São João. Música A reportagem que abre esta edição do Jornal da Guará é um alerta para todos que têm o hábito de comprar produtos, mas em conta, sem certificação de procedência. O comércio que você alimenta pode fazer de você também uma vítima. Aniele Pimentel mostra como estão as investigações do caso do sucatão, que estaria comercializando produtos roubados. O dono deste sucatão no bairro do Anil foi preso pela Superintendência de Investigações Criminais por receptação qualificada. Na primeira fiscalização foi encontrado no estabelecimento de Fábio Machado dois veículos roubados, este Corsa Classique e este Agile, que estão totalmente sucateados. A denúncia que nós temos não é só contra o sucatão Brasil, é contra outras localidades, outras outras peças, então agora o trabalho em conjunto com a Delegacia de Roubos e Furto, nós passaremos aí a fazer essa fiscalização. Bastou a polícia retornar ao local para identificar mais problemas. De dois, passou para cinco o número de carros roubados e desmanchados aqui. Um servidor público que preferiu não se identificar foi vítima de um assalto no último dia dois e acabou encontrando parte de sua caminhonete em meio ao ferro velho. Eu vim verificar aqui com os colegas e aí o policial identificou que havia sido, tinha outros carros roubados aqui, aí eu fui e identifiquei por detalhes peculiares que eu mandei fazer no carro. Outras vítimas de roubos foram até o local na esperança de identificarem seus carros ou pelo menos parte deles. Nessa imensidão de veículos não há um controle do que é legal e do que é ilegal. Mas o que a polícia percebeu é que a maioria das carcaças, principalmente a de carros novos, estão com as numerações raspadas e isso levanta grandes suspeitas. Segundo o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furto de Veículos, estes carros, aparentemente novos que foram cortados, podem ter sido comprados em leilões. Mas nestas circunstâncias não haveria necessidade de remover as identificações. Tolerância zero, né? Todos os motores, caixas de marcha, chassis que foram encontrados aqui, eles serão submetidos a exame pericial, uma equipe do Instituto de Criminalística já se encontra aqui no local. Então todas essas peças serão analisadas e aí a gente vai verificar se elas têm uma procedência legal porque veja bem, isso aqui é um comércio e acreditamos que existam muitas coisas legais, né? Infelizmente encontramos outras coisas ilegais aqui. Que coisa, né? E quem é que alimenta esse tipo de comércio, não é mesmo? É preciso fazer essa avaliação, inclusive uma autoavaliação. Nós vamos então com a repórter Aniele Pimentel, que tem outras informações desse caso. Aniele, muito boa noite para você. O suspeito já foi liberado, certo? Uma decisão aí da justiça. O que diz o despacho? Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Aqui no despacho da juíza, Anacélia Santana, ela deixou bem claro que a soltura de Fábio Machado Ferraz aconteceu porque o réu é primário e também porque, segundo a juíza, abre aspas, a existência de indícios de prova da autoria e da materialidade do crime não constitui em um motivo indônio para autorizar a prisão e garantia da ordem pública, fecha aspas. No alvará de soltura determinado pela juíza, ela imputou a ele um comparecimento obrigatório em juízo uma vez por mês enquanto o processo durar e a proibição de se ausentar da comarca de São Luís e mudar de domicílio e a obrigatoriedade de se recolher a partir das 10 da noite. Agora, Pascoal, é possível que novas vítimas venham a surgir e com isso novas provas sejam emitidas. É aguardar para ver o andamento das investigações. Eu volto com você. Até amanhã. Muito obrigado, Aniele. Boa noite para você. E também está nas mãos da justiça a vida de um bebê que está internado com uma doença congênita. O problema é que faltam leitos nas unidades públicas da capital maranhense. Um problema, aliás, que não é de hoje. Nas mãos estão os documentos que podem salvar a vida do sobrinho de Natália, um recém-nascido que foi diagnosticado com uma doença grave no coração e precisa fazer uma cirurgia com urgência. No dia 29, no dia que ele nasceu, dois dias depois foi diagnosticado aqui na Marli Sarney que ele tem cardiopatia congênita. Então, a cardiopatia dele precisa da cirurgia, que é uma cirurgia paliativa, onde a gente precisa da transferência dele para um leito no materno para que ele possa fazer essa cirurgia para ele viver. A criança está internada nesta maternidade. Agora, deve ser transferida para outra unidade de saúde que ofereça a cirurgia. A família exigiu do município um leito no materno infantil e acabou movendo uma ação contra a prefeitura. No caso, o defensor informou para a gente que caso não tivesse leito, caso eles não pudessem fazer essa transferência dele, que fosse fazer em outro estado do Brasil. A Defensoria Pública protocolou o pedido. A decisão judicial saiu no dia 9 de junho, exigindo que a prefeitura conseguisse o leito ou arcasse com as despesas em uma rede particular de saúde, sob pena de multa. Se não houver vaga em rede pública, que a criança seja submetida à cirurgia em rede privada, às custas do município, ou caso, a transferência até para outra unidade da federação, para outro estado, para o centro de referência. A família ainda está sem resposta e a criança continua internada sem nenhuma previsão da cirurgia. Eu quero que cumpra o mandato que a juíza determinou. Eu só quero isso. Eu só quero o direito que todas essas crianças que passam, que são milhões de crianças que passam, por essa situação por aqui, não tem um hospital com essa especialização, e é uma vergonha. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança será transferida para o Hospital Universitário Materno Infantil. A Secretaria esclarece também que, apesar da patologia delicada, o quadro de saúde é considerável estável. A Secretaria reforça, por fim, que tem desenvolvido ações de melhoria e aplicação, ampliação dos serviços de saúde na capital, inclusive com a construção do novo Hospital da Criança, em parceria com o Governo do Estado, que traz centro cirúrgico e UTI pediátrica. Agora um alerta. Em tempos em que a internet é uma grande aliada na hora de comercializar produtos dos mais diversos, existem aproveitadores de índole questionável que utilizam das brechas da rede para agir de maneira escusa. Um caso no bairro do Quatrac chamou a atenção para esse tipo de situação, que tem se tornado muito comum. No computador ou no celular mesmo, hoje o acesso a qualquer tipo de produto é muito fácil na internet. Os avanços tecnológicos proporcionam compras com a comodidade, muitas vezes, de nem precisar sair de casa. Felipe é um desses internautas que aproveita essas vantagens. Além da rapidez na venda de produtos por meio das redes sociais. É, as facilidades do imediatismo, né? Bem rápido, tu anuncia aqui, já já o pessoal já está comentando, pedindo informações do produto. Aí é muito mais fácil do que ir procurar, o pessoal oferecer por aí de casa em casa, né? Aí pelo Facebook é muito mais fácil. Apesar de tantos benefícios, o cenário da internet também se tornou alvo da prática de crimes. Na última terça-feira, o morador do Quatrac foi vítima de um latrocínio, depois de anunciar a venda de celulares num site. Eles levaram os aparelhos e dispararam tiros contra o empresário Laelson Carlos Nogueira, de 33 anos. Depois de saber do ocorrido, Felipe, que iria agendar o encontro para a venda em casa, logo desistiu. É, porque pelo Facebook a gente sempre tem, como a cidade é pequena, geralmente sempre tem algum amigo comum. Se o cara que está interessado no seu produto tiver algum amigo comum com você, você vai lá, pede algumas informações, sabe? Se ele é uma pessoa de confiança, de procedência, aí fica mais tranquilo, né? De realizar a troca, a venda, enfim, o que for, o negócio, né? Fechar o negócio. O Departamento de Combate ao Crime Tecnológico aqui da SEIC faz alertas importantes, relacionadas principalmente ao local das negociações e a compras de bens de alto valor, como celulares, carros e até imóveis. A orientação é que haja sempre a figura de um intermediário. Primeiramente, tem que se dobrar a atenção com produtos de alto valor. E a pessoa que costuma vender produtos de alto valor na internet, ela pode se utilizar de empresas que seriam intermediárias. Um dos exemplos mais visíveis de empresas intermediárias é o PagSeguro, que é onde o valor do bem é depositado, você faz o pagamento, a pessoa que compra faz o pagamento ao PagSeguro e o produto só é enviado. O Ministério da Saúde divulgou os números atualizados dos casos de microcefalia no Maranhão. Foram 267 casos notificados, destes, 130 foram confirmados e 81 estão sendo investigados, 56 foram descartados. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. Um acidente na Avenida dos Holandeses deixou o trânsito congestionado no local. Um dos veículos capotou após a colisão. Três pessoas tiveram ferimentos leves. Testemunhas afirmaram que a imprudência provocou o acidente. O trem de passageiros da Vale voltou a funcionar após a desocupação dos trilhos pelos índios da tribo ao Aguajá, em Alto Alegre do Pindaré. Passageiros podem trocar os bilhetes a partir de amanhã nos pontos de venda. Com a liberação, as operações de carga estão normalizadas e o trem de passageiros vai voltar a circular normalmente amanhã. O Ministério Público divulgou hoje que a Justiça condenou o Estado do Maranhão a efetuar o enquadramento das águas da barragem do Bacanga no plano de manejo para a renovação das águas. A medida prevê também um plano de contingência que determine o funcionamento permanente das comportas. As informações, quem tem para a gente é o repórter Guilherme Lima. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Segundo a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, autora da ação, essa determinação obedece a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Foi estipulado o prazo de 90 dias para o recebimento do cronograma de atividades para a realização do enquadramento. No prazo máximo de um ano, o governo deve assegurar o funcionamento pleno das comportas. A Justiça determinou ainda o pagamento de multa diária no valor de R$ 3 mil, caso o descumprimento da decisão. A sentença foi proferida pelo juiz Douglas de Mello Martins e o governo do Estado informou que ainda não foi notificado da decisão. Manuel? Muito obrigado, Guilherme. A seguir, mais um prefeito entra na lista de investigados pelo Ministério Público Federal por suspeita de desvio de verbas do Fundeb. E com a chegada do período junino, você vai ver a expectativa para a vinda dos turistas, que deixam a cidade mais movimentada. a justiça do fim. A justiça do fim. Legenda Adriana Zanotto